Quem é que muda os tempos e as horas só pra dar vitória O que entra na fornalha e mostra a sua glória Não se queima porque ele já é fogo puro Pega o necessitado e ergue do muturu Quem é que entra em uma cova de leões samintos Muda a história de quem tá dentro de um labirinto Conhece nosso passado, presente e futuro Quem é que bate a mão pra dar um basta no teu sofrimento Está do lado de fora e também está dentro Está aqui ao mesmo tempo, está muito além Quem é que não precisa de ajuda pra te dar ajuda Faz alguém ficar pasmado e faz com que se iluda Vou dizer-te agora mesmo quem é este alguém Só ele é o primeiro derradeiro, o princípio, o fim O quarto homem da fornalha, Jeová, Missi O cordeiro que foi morto, mas ressuscitou Ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá Digno de abrir o livro e selos desatar Sobre tudo e sobre todos, ele é Senhor Ele é forte, é grande, tremendo e majestoso É lindo, é santo e Deus tão glorioso É dono do ouro, da prata, de tudo Davi está o cego e voz a quem é mudo Não adianta querer lutar com ele É invencível, o poder pertence a ele A honra, a glória, louvor e majestade É tudo dele pra toda a eternidade Ele chegou agora em tua residência Entrou e já tomou a providência Tirou do abenço e pôs do lado certo Pra ti montou uma mesa do deserto Então adore, exalte e canje de alegria Chegou pra ti aquele grande dia Que você esperava há muito tempo Cessou o angústia, também todo o lamento Foi Deus o grande que levantou do trono Pra te mostrar que você tem um dono Agora levante as mãos e dê glória O general de guerra decretou tua vitória Só ele é O primeiro derradeiro, o princípio, o fim O quarto homem da fornalha, Jeová disse O corneiro que foi morto, mas ressuscitou Ele é a raiz De Davi, ele é o leão da tribo de Judá Digno de abrir o livro e seus desatar Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Ele é forte, é grande, tremendo e majestoso É lindo, é santo e Deus tão glorioso É dono do ouro, da prata, de tudo Davi está o cego e voz a quem é mudo Não adianta querer lutar com ele É invencível, o poder pertence a ele A honra, a glória, vovô e majestade É tudo dele pra toda a eternidade Ele chegou agora em tua residência Entrou e já tomou a providência Tirou do avesso e pôs do lado certo Pra te montou uma mesa no deserto Então adore, exalte e cante de alegria Chegou pra ti aquele grande dia Que você esperava há muito tempo Cessou a angústia, também todo um atento Foi Deus o grande que levantou do trono Pra te mostrar que você tem um dono Agora levante as mãos e dê glória O general de guerra decretou tua vitória Salmo pra Jeová Seu nome é Jeová Seu nome é Jeová